Uma consulta pública do Ministério da Cultura, prevista para começar amanhã, vai ouvir a sociedade civil e os gestores públicos para definir as metas dos próximos 10 anos para o Plano Nacional de Cultura. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com o secretário de Políticas Culturais e tem mais detalhes. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. O plano, instituído por lei em dezembro do ano passado, tem 48 metas que vão estar disponíveis para consulta, para modificações e sugestões do público até o dia 20 de outubro. Uma das metas, por exemplo, é chegar a 15 mil pontos de cultura em todo o país até 2020. Hoje o Brasil possui pouco mais de 3.100 pontos de cultura. Mas quem vai nos dar mais detalhes é quem está aqui ao meu lado, Sérgio Manberti, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Boa noite, secretário. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com você, nesse momento especial, né? Claro. Qual é a importância da participação, mais uma vez, da sociedade civil na consolidação dessas metas? Veja bem, o Plano Nacional de Cultura é um anseio muito antigo de toda a área cultural, no sentido de que é o planejamento da cultura para os próximos 10 anos com revisões de 4 em 4 anos. Desde 2005, que esse projeto vem sendo elaborado, passou pela tramitação no Congresso, por diagnósticos e pelas sugestões de prioridades das duas grandes conferências de cultura que foram realizadas durante os oito anos de gestão do governo Lula. E nesse momento, após a sanção do dia 2 de dezembro, nós temos, cumprindo legalmente os prazos, nós organizamos uma metodologia e fizemos uma consulta que interna dentro do Ministério da Cultura e construímos as 48 metas que, nessa primeira versão, estarão disponíveis e vão ser lançadas amanhã junto ao Conselho Nacional de Política Cultural, pela ministra Ana de Holanda, que eu acho que vai marcar esse momento muito especial, talvez seja o momento mais importante desses primeiros oito meses do seu mandato, como ministra da Cultura. E vão estar disponíveis para a sociedade fazer sugestões, mudar metas e, inclusive, sugerir novas metas. Até 20 de outubro, é um período de um mês. E depois de 20 de outubro, nós vamos fazer uma consolidação de todas essas sugestões e vamos fazer uma grande oficina internamente no Ministério. Vamos consolidar esse processo, vamos apresentar as metas, uma versão já próxima da definitiva para o Conselho Nacional de Política Cultural, que vai fazer a sua última apreciação, isso lá no final de novembro e, no dia 2 de dezembro, estaremos publicando a versão definitiva. E, secretário, são quase 50 metas levantadas. O senhor pode citar alguma delas? Tem a questão de mais empregos, não é, para o setor de cultura? Certamente, empregos formais para o setor de cultura. Vai praticamente, nós esperamos dobrar isso nos próximos 10 anos. A questão dos pontos de cultura, que você já citou, que é muito importante, temos 3.109 e atingindo mil e poucos municípios, mas, certamente, com os 15 mil que a gente espera atingir durante esses próximos 10 anos, a gente vai ter realmente o Brasil todo com pontos de cultura fazendo esse trabalho tão importante. Nós temos também a realização do mapa, da cartografia da diversidade cultural brasileira, mas, certamente, é um conjunto de metas que estão sendo divulgadas e que eu acho que é importante que, através do www.cultura.gov.br, a sociedade se entere e possa estar participando desse processo tão rico. Na verdade, o Ministério, nesses 8 anos, nós temos trabalhado sempre com a participação efetiva da sociedade civil. Então, certamente, esse processo é um processo de compartilhamento e faz com que, cada vez mais, as políticas de cultura compartilhadas, elas reflitam realmente os anseios e reflitam as necessidades para que a cultura possa ocupar esse papel estratégico que deve ocupar na construção desse novo Brasil. A nossa presidenta Dilma tem nos dado todo o apoio, tem dialogado permanentemente com a nossa ministra Ana de Holanda e esperamos que, nos próximos 10 anos, a gente esteja realizando aí, construindo um ministério realmente robusto com propostas, vamos dizer, realmente que estejam à altura, vamos dizer, do papel da cultura no mapeamento da nossa diversidade, para que o Brasil possa estar tendo essa, vamos dizer, essa visibilidade que nós estamos tendo hoje. Eu sou comissário-geral de uma grande exposição que deve ser aberta pela presidenta agora no dia 4 de outubro, o Europar é Brasil, 2011, que também certamente será um marco da gestão da ministra Ana de Holanda, onde o Brasil, pela primeira vez, vai estar com artes visuais, com teatro, com dança, a exposição mais completa que já foi feita do Brasil e que durante quatro meses vai estar no coração da Europa, na capital da comunidade europeia e, mais certamente, por toda a Bélgica e outros países como Holanda, Alemanha, Luxemburgo, França, trazendo uma imagem do Brasil como os europeus nunca haviam conhecido. Ok, muito obrigada pelas informações, secretário, já aproveitou até para divulgar uma outra ação do ministério. Então, vale lembrar que as metas consolidadas vão ser divulgadas no mês de dezembro.